Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Celso Júnior do Diário de Filmemaker para mais um vídeo e hoje eu vim apresentar para vocês baterias da A6500, da A7S II, da A6300, muito boa e barata. Galera, para quem tem uma câmera que usa as baterias da NP-FW50, é um pesadelo, porque essas baterias acabam muito rápido. E recentemente, lá na AliExpress, eu adquiri algumas baterias, essas laranjinhas aqui, com uma dobrabilidade muito boa e, o melhor de tudo, super barata. Eu adquiri 4 baterias dessas daqui no valor de R$156, já com frete. E 4 baterias dessas saiu por R$39, tipo, é muito barato. Comparando as baterias originais, é bem bacana que ela é laranjinha, ela destaca bem e ela tem 2160 mAh, sendo que a bateria original é de 1020 mAh. Isso quer dizer que ela é mais que o dobro comparado às baterias originais. E para ser sincero, eu utilizei ela já faz dois meses e eu estou gostando bastante. Nas minhas gravações, que eu utilizava duas ou três dessas, eu acabo utilizando uma dessa. Eu faço muitos ensaios e alguns vídeos institucionais com a A6500, mesmo em 4K, em 1080, 60, 1080, 120. Essa bateria tem se saído muito bem, comparado até às originais que eu tenho aqui. Eu tenho um pack de seis originais, elas estão guardadas aqui. Eu tenho esse pack aqui de originais, essas quatro originais. E antigamente, para fazer um ensaio, eu acabava utilizando essas quatro. Atualmente, para fazer um ensaio, eu estou utilizando somente duas dessas daqui. E tenho me satisfazido bastante, porque dura muito e você precisa trocar menos de bateria. E além do mais, elas são super baratas. Uma dica que eu vou deixar também é utilizar esses packs de bateria. Eu tenho vários e vários para transportar minhas baterias. Além de ter uma proteção fácil de organização, a organização fica muito boa. E eu etiqueto minhas baterias com essas numerações de 1, 2, 3 e 4. E quando eu vou utilizando elas, eu demarco que se eu guardar desse jeito para cima, quer dizer que ela está carregada. E no momento que eu descarreguei a bateria e vou guardar ela assim, quer dizer que ela está descarregada. Isso ficou padrão aqui no estúdio e todo mundo sabe que se tiver virada para baixo, quer dizer que a bateria está descarregada. Isso mantém a organização. Vou deixar um link aqui na descrição para vocês adquirirem esses packs. São super baratos também. Bom, falando mais um pouquinho sobre as baterias baratinhas aqui. Elas são baterias paralelas. Elas não são baterias originais. E o defeito de toda bateria paralela é que, quando a gente está gravando por muito tempo, aqueles takes grandes, por exemplo, uma cerimônia de casamento, quando a gente tem que filmar a cerimônia por completo, o que acontece com o arquivo caso essa bateria acabe? O arquivo corrompe. Então, é um sério problema se você for utilizar em gravações onde você tem que ter o take longo. Eu não aconselho, ainda mais numa cerimônia de casamento, você utilizar essas baterias aqui. Eu prefiro ainda manter as baterias originais para filmar uma cerimônia de casamento. Mas, em todas as minhas produções, onde eu fico apertando hack e pause, eu aconselho utilizar essas baterias. Recentemente, eu fiz um trabalho para uma empresa bem grande e a gente foi caminhando por volta da fábrica e fazendo os takes, principalmente em 4K. E essa bateria aqui durou super bem. E a porcentagem de bateria que era mostrada na câmera, eu achei bem confiável, porque chegava ali no 7%, 5%, tipo, de boa, e eu ia lá e trocava de bateria. Eu fiz um teste com ela, fazendo uma gravação contínua. Eu coloquei na câmera e comecei a gravar em 4K e deixei gravando. Ela conseguiu gravar 1h40. Porém, no momento que acabou essa bateria, eu perdi o arquivo que estava sendo gravado. Só foi para teste essa gravação. Fiquei bem feliz. 1h40 de gravação contínua é bastante coisa. Contra que, se a gente for gravar com essas baterias originais, que estão um pouquinho viciadas, elas gravam em torno de 50 minutos contínuo. É pouco, é pouco. Então, essas baterias aqui vieram para substituir essas minhas baterias originais. Eu comprei essas baterias lá na Aliexpress, dia 10 de junho, e ela chegou dia 2 de julho. É um tempo bem bom. Chegou em 22 dias. Está ótimo esse tempo. Para mim, perfeito. E elas vieram muito bem embaladas. Elas vieram com caps. Cada uma vem em uma cap individual para a gente deixar essas baterias. Eu achei isso daqui bem bacana para a gente transportar. Quando vai transportar só com uma bateria, ficou bem protegido desse jeito. E as quatro baterias que eu comprei vieram com essa proteção. Porém, como eu tenho essas caps aqui para me ajudar a transportar, eu acabei deixando de lado. Só quando eu for utilizar uma bateria, dar para algum funcionário, alguma coisa assim do tipo, eu dou com essa capzinha aqui para proteger a bateria. Ficando assim as minhas baterias na cap. Todas enumeradas e certinhas para a gente fazer o evento. Bom, galera. O vídeo rápido aqui só para mostrar para vocês essas baterias bem baratas para A6500, A6300, A7S1, A7S2. Espero que vocês tenham gostado. É um item bem baratinho para a gente adquirir e ter essas baterias reservas e de boa qualidade. Caso vocês querem adquirir essa bateria, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e as notificações para não perder nenhum novo vídeo aqui do Diário de Filmmaker. Um gigantesco abraço e até mais.